Fala aí galera, meu nome é Patriota e hoje a gente vai fazer outra jogatina de competitiva A nossa oitava da melhor de 10 E galera, eu já entro na partida assim, ó Cadê? Ah, chat aqui em cima Eu troco pra Gendy se for preciso Avisando a galera que eu estou de Tracer, mas que eu vou trocar se for necessário Porque a galera tem a tendência de não gostar de uma Tracer na defesa Ah, ele pegou, merda! Nossa, perguntei o botão, calma aí, caguei tudo, caguei toda a sequência Tá, o Reaper deles tá ali dentro Uou, uou, shit! Tá onde? Merda, filha da puta Mas que merda Tem o Roadhog vindo pra... Ah, calma aí, calma aí Deixa eu até voltar em homenagem a Blizzard Blizzard, olha quantos players estão jogando comigo na minha partida Um player tá no meu voice chat Vamos lá, salva de palmas pro Blizzard Blizzard, parabéns! Tá mandando super bem vocês, seus fella Eles têm um ídolo Opa, ficou muito prejudicado Eu te vi, tá? Você não quer morrer mesmo, né? Jesus, fã, que mole! Torra, o Trinix, foi mal o Trinix Tá jogando agora contra você A gente acabou de jogar, galera, no episódio 7 O Trinix tava comigo, jogando de healer E nessa daqui, ele tá no outro time Merda, achei que ele ia ficar invisível Eu não confiei demais Ó, acho que vocês estão curtindo agora as competitivas, né? Vocês sempre pediram pra mim fazer vídeos Ligou o ult? Ah, é, agora a gente escuta no mato inteiro Esqueci de falar isso, galera Opa Merda Não, já sei que você é Você é meio loucão Já te vi Trinix, achei que a gente tinha uma amizade Você me ferrou Minha ultima está quase pronta Ligou hoje Vamos ver se eu adivinho onde ela vai estar Aqui não é Aliás, ela tá me esperando aqui Nossa senhora Nossa senhora, foi muita ult Merda Segura ult, patriota Tem que tirar o bordo deles Merda, empurraram o bordo, mané Não Vamos tirar quem tá vindo Ele não tem mais ult Você tem que correr pra lá, manu Você tem que correr pra lá, manu Bom Bom Dado, Trinix Olha a diferença de level Isso é porque você ganhou a mesma quantidade de jogos que você Que nem eles Só olha Afastado Afastado, só afunda qualquer time Afastado, respondeu Aham O ban aqui é de O bom Ban Aqui é um a menos Galera Estamos com cinco O ban é o nosso healer Ah, tá Velho, isso é ranked Não importa o level Não importa O lanco ranked Nem amigão Sei lá, mané Eu não sei de nada ainda Agora Deixa eu perguntar aqui pro Forne Atapho começa em 30 segundos Forne Esse número Vou ser o nome Significa O que? Eu ainda não sei, galera Vocês provavelmente já sabem E provavelmente esse cara é boludo Não sabe o que eu tô falando É Bom, vamos lá 5, 2, 3, 2, 1 Atacão Começa O inimigo redactivo Escorte o pênalti Ali, ali, ali Puta Que pariu Consegui levar Pelo menos Mas foi o que eu consegui fazer Merda Esses pulinhos aí Eu me entrego Mas beleza Atime Afastado Jamais Que isso, mané Puta Que pariu Tem ninguém atirando nele Caralho Ah tá Ganhamos Caralho A gente empurrou o que eles conseguiram empurrar Entendi essa parada Eu não sei se é muito legal isso, né, cara Tipo, o cara Talvez não Isso é do que eu tava falando, cara O desempate poderia ser assim, cara Eu não sei, cara E agora? Pra eu saber quanto tempo que foi essa ranked Bom Ah, vou botar que foi mais ou menos Vou deixar aqui no meio mesmo Não vou botar em ninguém Espero que não cague aqui Eu tô dando alt-stab Oito minutos só, cara O problema é que se eu botar outra partida aqui agora Vai ficar extremamente longo O vídeo E aí, galera O que vocês acham? Eu quero mostrar pra vocês aqui O progresso, ó Bom E agora? Essa é a decisão Coloco pra ir outra partida ou não? Tamo oito de dez Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo Não se esqueçam de deixar aquele like Roladíssimo Decidi não colocar Outra partida Porque senão eu ia acabar fazendo um vídeo de 30 minutos É... Então vamos deixar assim mesmo Se você gostou desse vídeo Esqueça de deixar aquele like Roladíssimo Desde o comentário aí embaixo Dizendo o que você achou Desta ranked Eu tô mostrando pra vocês Literalmente No dia do lançamento Como é que está acontecendo O que que tá acontecendo Com todas as partidas Eu tô jogando todas elas consecutivas Uma atrás da outra Pra vocês terem uma ideia É bem capaz de que Quando esse vídeo Esteja no ar É... Que já tenha sido modificado Alguma coisa na ranked Mas era assim no primeiro dia E foi assim que eu joguei as ranked Do início Bom, se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nenhum vídeo E se vê no próximo episódio Valeu Jack it up Tchau 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 Tchau